O Lula acabou de dizer que eu sou produto do analfabetismo político. O que tu acha disso? Primeiro, ele não tem moral para falar nada, principalmente de analfabetos. O Brasil tem 18 milhões de analfabetos. Você poderia ter erradicado e não fizeram. Você sabe de que ele é fruto? Ele é fruto de uma sociedade revoltada, de políticos que se roubam. A sociedade está revoltada com o porto de Muriel, com o metrô de Caracas, dinheiro roubado do BNDES, dinheiro que foi roubado da caixa, dos fundos de pensão. Políticos ricos, os filhos ficam ricos, sem nunca ter trabalhado como os seus ficaram. O seu povo está todo preso, está na cadeia, você vai preso, você tem uma coisentadoriazinha de 9 milhões e meio. É disso que Bolsonaro é filho da revolta dessa sociedade, que não quer escola com partido, que não quer ensino de homossexualismo nas escolas a partir de 8 anos de idade. Não quer uma sociedade com droga, não quer sociedade do aborto, da legalização com a maconha. Ele é filho e é de alguma sociedade que está revoltada na sua maioria. Ô Lula, tu só pode ter falado isso de má fé ou embriagado. Se eu quiser lavar essa cara suja sua, não vou mandar você lavar sua boca com álcool, porque de álcool você gosta. O que nós queremos, Magno, é um Brasil diferente a partir das eleições do ano que vem. E o povo brasileiro, além de esperança, quem chega lá tem que dar oportunidade para esse povo poder deslanchar e sonhar com o Brasil melhor para todos. O Brasil é rico, nós temos 14 milhões de empregados, mas o país é rico, o país pode se levantar sozinho, se descolando dessa politicagem, de politiqueiro que eles fizeram durante 13 anos. Em 18, é você, somos todos nós que tem o poder do Brasil. Pode ter certeza, eu estou com o Magno, o Magno está comigo e nós, brasileiros, estamos juntos nessa luta. Valeu!